E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Carupa, batalha! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Então vem cobrar que eu tô prontinha pra mandar rima Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso, mano, o cante nunca afina Você quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano, sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá em um estadual e participa Isso, ele cabejou Você tá ligado, mano, eu vou matar Realmente tudo, eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto ele tem nada pra me passar Aí sinceramente, mano, eu vou te falar uma fita Você tá ligado, eu consigo, no caso, eu vou ser um arrombado Não tem nada pra pagar Se o quesito é freestyle, você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão, mano Você é um fudido, acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira foi você, pagando de bandido Eu sempre fiz uma camarada Porque pra mim ganhar várias batalhas Nunca paguei de bandido na minha quebrada Só que você esqueceu uma fita Essa rima tá batida, você sabe, passou batido Mas não tá ligado que esse cara na batalha Agora tá querendo até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei forma na minha música Só porque eu pagava de bandido Só que antes de jogar a forma lá na música Eu já espancava esse EMS e fudido Como? Como foi isso? Explica que preto, moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pede break Eles pedem rima e cê é pede break Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando que é campeão Que ganhou várias, mas não tá ligado Tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo Contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha O papo foi torcida organizada Suas rima foi ruim Você vai ver a sua torcida gritar pra mim E vai rezar pra Deus nas orações Se o papo é torcida Fiel meu mano É a da gaviões Mas você é São Paulino Sinceramente o que luta Você não passa de um bambino Cê tá ligado mano Que na base você treme Vai perder Vai chutar longe Igualzinho Rogério C Vai se fugir Igual ele eu ganho E tô careca de saber Mas vai sabe meu mano Que aqui cê vai perder Te chuto pra Santana Sou técnico igual Tele Sua rima é sem sentido Cê tá ligado mano Que agora cê tá fugido Eu já falei que você é um MC de pose Prazer meu nome é Tite O ano é 2012 Mano é 2012 Meu mano Você que é um MC que só faz pose Você pra mim é um idiota 2012 é o Romarinho Fazendo a cobertura da sua derrota Não sou Romarinho Tudo eu sou guerreiro Cê tá ligado mano Eu mostro que eu sou artilheiro Falou que sou eu Quem faço pose Pra mim você é louco Eu não faço pose Apenas te passo rolo Eu não faço pose Apenas eu tô entendendo Falou que é guerreiro Então tá se vendendo A sua rima é fraca Você é um babaca Virou vira cajaca E foi jogar no Flamengo Não falei no jogador Tá ligado é sem caô Aqui dentro eu sou guerreiro Batalha gladiador Ai sinceramente Rima mano é puro e infete No campo não sou guerreiro Meu nome é Emerson Sheik Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta Que dá a cena das batalhas Rapaziada Irei trazer vídeo Todos os dias Aqui no canal RimaSulo HD Obrigado a todos De coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários O que eu posso melhorar No conteúdo rapaziada Eu também aceito Críticas construtivas Obrigado de coração A todos vocês Tamo junto É nóis Falou